Atenção, o pessoal aí que passa pela Zona Sul precisa ter muito cuidado, tá? Porque tem mudanças no trânsito na rua Valdemiro José Borges a partir de hoje. Vamos voltar ao vivo com a Isabela Correia? Ela há pouco estava na BR-101, já está no local agora na Zona Sul pra explicar certinho que alterações são essas. Isabela, o que mudou por aí então? Olha Sabrina, por aqui o que mudou é que os carros que seguem então em direção desta rua, a rua Valdemiro José Borges, não vão poder seguir em direção ao centro, porque ela está fechada. A gente vai agora até mostrar pra vocês, que nos acompanham por aqui, pra se localizar, você vê agora a rua São Paulo, tem a rotatória por aqui, um ponto de referência que é um mercado bem conhecido aqui da região. Então, por essa região aqui que foi feita essa mudança, que começou nesta manhã. E qual que é o motivo? Aqui na rua Valdemiro José Borges está sendo feita uma obra em relação à manutenção da rede de distribuição de água e também de esgoto. O que vai ser feito? A ligação de água vai ser retirada da estrada, debaixo da estrada, e vai ser colocada nas calçadas. Tudo isso, pra caso tenha algum problema futuramente, não precisar justamente interromper o trânsito por aqui. Então, pra você que está acompanhando agora nas imagens, como que fica? Você consegue ver ao fundo ali, tem essa obra, ela está parada agora, porque é o horário de almoço dos funcionários, né? Mas assim que eles finalizarem essa parada, já voltam e retornam então as obras por aqui de manutenção. Os carros que estão aqui da rua Valdemiro José Borges em direção ao centro não conseguem trafegar, está interditado, mas no sentido contrário, né? Aí sim segue o fluxo normalmente. Pra você que está nos acompanhando, é morador aqui dessa região, tem rota alternativa, é claro, ruas Corumbá e também ruas Santa Catarina. Com isso também houve alterações na questão do transporte público, né? Porque vários ônibus passam por aqui e 11 linhas tiveram então alteração de trajeto, né? De itinerário justamente por causa dessa obra que está sendo feita aqui mais à frente. Pra você que nos acompanha então, fica a indicação de acessar o site da Prefeitura de Joinville e conferir todos os itinerários com alteração dessas novas rotas a partir de agora então. Não há previsão de finalização dessa obra, a gente vai seguir, é claro, acompanhando por aqui e sempre atualizando aqui no nosso Balanço Geral. Nós estivemos aqui de manhã bem cedinho, um trânsito bem intenso, tá Sabrina, por aqui. Agora também a gente consegue ver que há uma grande movimentação pessoal, né? Nesse horário de almoço, indo almoçar em casa ou até mesmo já retornando ao seu serviço. Então fica a indicação, né? Seguir essas rotas alternativas, porque por aqui então, pra ir sentido o centro, tá interditado. Eu volto com você aí no estúdio, Sabrina. Obrigada Isabela, mas ela mostrou muito bem, que tá sinalizado, tá bem aí com tachões, com o pessoal que colocaram aí esses cones e esses maiores, né? Pra literalmente com essa rede junto dizer, ó, não tem como passar. Ao motorista o recado é, tá vindo pela Valdemiro José Borges, tá vindo ali do Buemervaldi, vai pro centro, do Itinga, vai pro centro, você não vai seguir reto aí. Mas tem os desvios que vai dar tudo certo, é um trabalho pra melhorias na rede de esgoto, tem que ser feito e que bom que está sendo feito, mas exige essa paciência dos motoristas. Outro ponto importante, a gente semana passada já trouxe também essa informação, o que ajuda ainda mais aos motoristas que acompanham a programação, que estão vendo aqui com a gente, pra poder entender que a partir de hoje já estaria assim. Pra quem tá chegando, tá sabendo agora, buscar já um desvio antes, ótimo. Se não, chegou nesse ponto aí na rótula, você já vai indo em direção ali na continuidade que chega até a São Paulo, enfim, pra vir pro centro, né? Tem umas alterações de linha de ônibus também, viu? Vale entrar no nosso portal pra dar uma olhada. Mas a própria CINFRA diz que colocou ponto de ônibus pra ajudar aí o pessoal e tem o site também ônibus.info pra quem tiver alguma dúvida a mais.